Essa música Safadona, ela foi uma história que aconteceu comigo, só que ela não aconteceu assim, diretamente comigo, entendeu? Ela aconteceu com o terceiro, as pessoas estavam perto de mim, e eu falei assim, moço, eu não desejo isso pra mim, não. E aí veio a inspiração, só que eu só pensei na música no dia que eu vi essa história, que ela aconteceu, eu só pensei na música. Eu não falei assim, eu vou fazer uma música com essa letra, eu nunca pensei. Aí eu sonhei, eu tive uns dois sonhos seguidos um atrás do outro, eu estranhei aquilo, sonhei que eu tava fazendo sucesso com uma música. E aí, nesse primeiro sonho, eu escutei o ritmo da música, o solo da música, entendeu? O pessoal cantando a música, e aí eu falei, moço, e eu já acordei assim, tentando escrever a música. O ritmo, a primeira coisa que eu memorizei no sonho, foi o ritmo. E aí eu falei, agora eu tenho que fazer a música em cima desse ritmo. Aí eu fui escrevendo e fazendo o violão, e fazendo a música em cima daquele ritmo. E aí caçando as palavras pra encaixar no mesmo dia que eu tive sonho. E aí depois, umas duas semanas depois, eu escrevi a letra no celular, né? Deixei salvo lá, eu falei, moço, eu tô encalhado nessa música, o que eu vou fazer? Aí eu pensando, e já tinha tentado encaixar de qualquer forma ali, tava faltando umas palavrinhas pra terminar a música, e o ritmo tava meio embolado. Aí eu dormi lá, e acordei cantando a música. Já acordei com a música toda na ponta da língua, eu fui lá e escrevi, e na hora eu fiquei com medo de esquecer, eu peguei e gravei, cantei a música. Na hora que eu gravei, eu falei, pronto, essa daqui é a música. Aí que eu gravei, escutei a música, deixa eu ver se faz sentido, porque... Eu sonhei com cantar a música, acordei, vamos ver se essa música tá fazendo sentido. Aí que eu comecei a escutar a música, falei, moço, e não é que a música ficou boa. Aí eu comecei, foi a primeira música que eu fiz, assim, que eu fiz pra gravar videoclipe e trabalhar, né? Porque já tinha outras músicas pra trás aí. Essa aí é a dessa que você falou. É, a Safadona. Tem o videoclipe dela? Tem, o videoclipe da Safadona. Eu até tô com um projeto aí, que era pra mim ter terminado agora em dezembro, que era a regravação da Safadona, não tá pegada de piseiro, né? E aí esse projeto vai ficando pro ano que vem, porque eu tô com um projeto de gravar um DVD, acústico, né? Tipo uma resenha, igual você falou aí. E aí a gente tá com esse projeto, e vamos tirar esse projeto do papel, porque se a gente não botar a alma e o corpo pra trabalhar, o negócio só vai enrolando, os dias vai passando, né? E a gente não faz. Tem que fazer. É, e eu vou fazer, e aí... Faguinho veio aqui e falou assim, não deixa o papel não, que é pro lugar dele moiar, rasgar. É. Deixa eu ver se eu encontro com ele, Faguinho. E ele é um cara muito sábado, né, Faguinho? Tudo que ele falar, você pode ir anotando, que tem algum sentido por trás ali, tem. Ô, tá aqui no canal do Vaqueiro. No YouTube, isso. No canal do Vaqueiro. No canal do Vaqueiro, pô. Isso aí. No canal do Vaqueiro tem meio milhão de inscritos. Isso. Ah, caraca, topa caramba. Eu não tinha visto, não. Vê aí, safadona. Engraçado que... Mas não foi lançado no seu canal, não? Não, é porque na época eu tinha essa parceria aqui com o rapaz aí, o Jonathan do Vaqueiro Atualizado. É, canal do Vaqueiro Atualizado. Isso, Vaqueiro Atualizado. Só pode pegar... E aí... E aí essa galera do Vaqueiro Atualizado ajudou a divulgar bastante, velho, essa música. É tanto que ela estourou muito lá pro lado da Bahia, lá do Nordeste. Eu tenho a contagem dela de visualizações no Spotify. Quando você olha lá os gráficos lá, né? Que mostram onde a música tá sendo mais tocada. Aham. No Nordeste, na Bahia, região de São Paulo mesmo. Tem muita visualização. Ela já acumula mais de um milhão de visualizações. Montando tudo, já pega tudo. Aham, um milhão. E aí eu fico pensando, por que eu não tô famoso ainda com essa música? Não, vai chegar. Mas você tá famoso. Por que o Alexandre Avião não me chamou ainda pra cantar minha música com ele? Alexandre Avião, ajuda aí, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.